TV Geral apresenta Entrevista com o Prefeito Prefeito, o senhor está completando o segundo ano de mandato Segundo a prática política O primeiro, o segundo ano de mandato Num mandato de quatro anos é praticamente para cumprir os deveres de casa As coisas emergenciais O senhor teve dois anos em que de obras públicas mais visíveis Nós tivemos asfaltamento de ruas As principais avenidas de Feira O bairro da Calilândia está todo asfaltado O senhor deu uma prioridade à digitalização Da saúde, a banda larga na cidade Que são serviços que chegam realmente ao alcance do povo E tem uma visibilidade muito grande Mas o senhor agora vai entrar na fase regressiva Na contagem regressiva dos dois anos de mandato Para o senhor renovar o mandato Evidentemente depende de muitas coisas Entre elas a sua aceitação popular E as pesquisas que vão certamente apontar Que são aqueles políticos que têm mais condições de se reeleger E o senhor, obviamente, como prefeito de Feira de Santana Deve estar aspirando a essa reeleição O que é que o senhor tem de prioridade? As obras prioritárias no seu governo nos próximos dois anos? E a partir de 2011 que entra, como disse o senhor, na reta de chegada Porque entra na contagem regressiva final Olha, eu acho que Todo governante Já é uma grande prática Inclusive os programas humorísticos As sátiras As charges Sempre E as pessoas na rua Dizem sempre que o político promete muito Na saúde e na educação Dizem isso Comentam isso Servem de gozação Eu acho que Nesses dois anos Eu pude mudar um pouco Essa história Pude mudar um pouco Porque priorizei o governo Em duas áreas Que elas são essenciais Para a vida das pessoas Digo sempre Que é muito bonito Pedra Se erguer uma sobre a outra É muito bonito Grandes obras Que levam o nome de grandes artífices Grandes expressões políticas Representações Agora Não adianta Eu ficar Ou eu Estivesse pensando Em fazer uma grande obra E botar meu nome Por exemplo E deixar as escolas do município acabada Deixar as escolas Praticamente Sem condições No seu espaço físico De ter aula Aluno Tendo aula Com guarda-chuva Dentro da sala Então Eu tinha que fazer A minha parte Eu tinha que fazer Rever Essa questão E só esse ano Nós já entregamos Ao alunado Ao professorado A APLB Sabe disso Mais de 80 escolas Reformadas Ampliadas Novas Prontas Em condições Do aluno Ter acesso A sala de aula O professor Ter condições De dar aula Ter um quadro Para dar aula Os meninos Ter carteira Para sentar Não precisar Ficar disputando Uma carteira Para ver Quem faz Aquele Correndo Para ver Quem senta Na cadeira Primeiro Todos Investir Em tecnologia Em laboratório Nas escolas E hoje Mais de 80 Escolas Tem laboratórios Os meninos Podem ter aula Os meus meninos Da rede pública Podem ter aula De química Física Biologia Inglês Ciência No quadro Digital E No laboratório Que as escolas Tem E funciona E funciona